Música Quero num primeiro momento agradecer a OAB aqui de Santos por esse honroso convite para falar sobre um tema extremamente importante. Pretendo abordar a inexequibilidade dessa resolução 487, que é, entre aspas, o fechamento dos manicômios judiciários. É uma resolução esdrúxula e eu vou procurar mostrar por que é esdrúxula e fazendo um pequeno histórico. Basicamente é isso. Mas eu quero ressaltar mais uma vez o meu prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Olá, em primeiro lugar queria agradecer a OAB Santos pelo convite para participar deste importante evento que discute a resolução 487 do CNJ. Oportunidade que poderemos debater sobre ela para construirmos pontos e tentar acharmos soluções para essa importante questão que é a execução das medidas de segurança, de internação. A ideia é sabermos acerca da constitucionalidade deste ato normativo e saber a opinião da classe médica sobre ela para que possamos juntos, todos nós, advogados, promotores, juízes e, claro, os médicos, os psiquiatras, buscarmos aí soluções para que esse tema tenha a sua implicação no meio social de uma forma mais positiva possível. Muito obrigado. Olha, muito feliz por estar participando desta palestra organizada pela subseção Santos da Ordem dos Advogados do Brasil sobre a política antimanicomial e a resolução 487 do CNJ. Neste dia, várias correntes de pensamento em relação a essa resolução polêmica que vem trazendo grandes debates em todos os setores do direito, da medicina, até do ponto de vista político, de tal forma que hoje eu acho que vai ser uma tarde muito legal para os convidados apreciarem e formarem as suas convicções. Tenho que render uma sincera homenagem ao AB Santos, trazendo sempre temas polêmicos, temas atuais, temas que dignificam efetivamente o sacrosanto exercício, sobretudo da advocacia. Razão pela qual o tema de hoje iremos discutir a respeito da imputabilidade ou inimputabilidade, a resolução do CNJ, o fim dos manicômios, como que ficará, será que o SUS terá efetivamente condições de tratar os inimputáveis? Isso tudo nós iremos efetivamente discutir nessa palestra que se iniciará daqui a pouquinho. Eu tenho que parabenizar ao AB Santos por essa iniciativa, por mais essa iniciativa, porque são temas relevantíssimos aqui para todos nós que amamos a área do direito. Uma grande noite, um grande evento que conta com a parceria e a união de cinco grandes comissões da OAB Subsessão de Santos, que traz à cidade um assunto de extrema relevância para a sociedade, o fim dos manicômios judiciários e suas consequências. com grandes nomes da área, doutor Guido Palomba, psiquiatra forense, doutor André, promotor de justiça, doutor Eugênio Malavase, advogado criminalista e doutor Joaquim Fernandes, vice-presidente da Secretaria de Administração Penitenciária. Legenda Adriana Zanotto